Oi, eu sou a Lu e o projeto de hoje é um jogo de banheiro emborrachado, com rosas. Aqui nós temos o risco do tapetinho, esse é um tapete que eu vou pintar no emborrachado, que é uma palmilha de tênis, que a gente vai recortar aqui em volta, depois eu já fiz o babado em volta. E nós vamos pintar este desenho. Então, eu vou começar aqui pelo cantinho, eu vou mostrar como que a gente vai pintar essas folhinhas, que eu coloquei um X, tá vendo? Eu fiz assim e assim. Essas folhinhas são pintadas de cores diferentes. Então, nós vamos começar. Eu vou usar o branco e o jatobá em um pincel número 6 aparado. Eu vou colocar um pouco de branco aqui na ponta. Lembrando que o emborrachado não dá para você puxar muito a tinta. E agora eu estou usando o jatobá. Mudei de ideia, eu vou colocar salmão bebê. Salmão bebê. Assim, olha. Eu estou colocando mais da metade. E espalhando. O emborrachado é bom que fique não em excesso. Você tem que alisar a tinta. Mas não pode ficar muito pouca a tinta. Ó, um pouquinho do salmão, um pouquinho do jatobá. E você vai misturando. Ali em cima vai ficar mais clarinho. Vou pôr um pouquinho mais aqui também, que tinha branco. Um pouquinho aqui. O pezinho da folha sempre vai ficar mais escurinho, tá? Sempre mais o jatobá mesmo. Uma misturadinha de leve. Lavei o pincel para tirar o excesso de tinta. E agora eu vou fazer o acabamento com o branco. Um pouquinho, puxo para o lado. Não precisa muito. É só mesmo assim, ó. Uma arranhadinha. Não comece daqui. Comece daqui. Ó, puxo para o lado. Deixando do jeito que ficou. Não volta arrumando não, porque às vezes mistura tudo e fica tudo liso. E a gente quer essa ranhura. A gente quer essa textura. E agora com o sépia e o pincel zero, eu já faço o acabamento. Que não vai ser um contorno pesado. Olha, eu coloquei duas ranhuras aqui. Coloquei uma pontinha. Uma coisinha de um lado. Uma coisinha do outro lado. Já chega. Não precisa contornar e fazer muita linha. Olha. Uma pontinha. Um detalhezinho com sépia. E tá pronto. Daqui também. Um detalhezinho com sépia. E já tá pronto. Assim, vou fazer todas as folhinhas. Que tem esse xizinho. São as folhinhas menores. Agora, eu vou ensinar pra você a folha maior. Como que eu vou fazer? Eu vou usar de base o amarelo canário. E o verde oliva. Juntos. Eu vou fazer uma base. Eu vou preencher a folha. Vai ficar meio manchado. Ó, peguei um. Peguei o outro. Misturo no tecido. Vai ficar uma folha meio amarela, meio verde. É assim mesmo que eu quero. Um e o outro. Eu vou preencher as três. Que dá tempo de trabalhar. Sempre que você for fazer folha, trabalha com a tinta úmida. Não deixe secar. Porque quando você coloca a luz, fica muito preenchido. Ele não mistura. Olha, essa folha tava assim. Ó, aqui. Aqui. E aqui. Agora eu vou trabalhar com o sépia. Nem lavei o pincel. Um pouquinho só de sépia. Eu vou colocar aqui. E eu vou puxar pra lá. Eu vou colocar aqui. E vou puxar pra dentro. Você viu que é só mesmo uma ranhurazinha. Uma sujeirinha. Não se preocupe muito. Nessa folha aqui, eu vou colocar aqui. E vou puxar pra cá. E desse lado, ela tá por trás da rosa. Então, vai ter sombra todo esse cantinho. E vou puxar essa sombra pra esse lado. Nem precisa fazer todo o contorno. Só marcando mesmo a sombra. Esta aqui, eu vou puxar pra cá. Desse lado, ela tá por trás. Mas, então, vai ficar escurinho aqui. Você viu que eu não cheguei aqui. Porque eu preciso de um lugar pra separar as duas. Então, vou separar agora com o branco. Começando por essa. Onde ficou sem o sépia, é o lugar da luz. Que eu vou colocar um pouquinho do branco. Não arrume muito. Depois, eu vou colocar ali, ó. Na borda. E vou puxar pra dentro. Nesta daqui, ó. Vou colocar aqui. Um pouquinho só. Porque aqui a gente tem bastante sombra. E vou colocar aqui desse lado. É muito comum pessoa fazer assim, ó. Deixando essa bordinha. Não. Bata essa pincelada pra fora, se for o caso. Mas não deixe esse contorno ali. Com a cor da base aparecendo. Esta, vou colocar aqui. Vou puxar. Puxei um pouquinho mais aqui pra separar uma da outra. E vou colocar aqui e vou puxar pra dentro. O acabamento destas, também, vamos fazer com o sépia. Vou fazer o risquinho, aquele risquinho aqui, ó. Do meio. Aqui, atravessa. Depois aqui, vou puxar um risquinho pra lá. E um risquinho pra cá. Esse do meio, eu sigo com ele. Depois, eu ponho umas ranhuras. Eu ponho a pontinha. E também, algum detalhe aqui, ó. Em sépia. Quantidade de ranhuras que você põe aqui no meio. Você que determina. Mas não coloque muito, assim, muito certinho. Deixe mais... Mais irregular. Bom, aqui nós temos as folhinhas maiores e as folhinhas menores. Eu vou completar aqui o meu trabalho. Fazendo todas essas folhinhas. Inclusive, já vou fazer esses galhinhos aqui também. Que é com o pincel zero. E com o sépia. Olha, você tem que... Quando você trabalha com o pincel zero. Você tem que pegar a tinta a todo instante. Uma pincelada não dá pra fazer inteiro. Então, você tem que ir emendando. E não faz mal ficar assim, ó. Irregular. Faz mal ficar muito grosso. Olha como que ficaram as folhas. Agora, nós vamos fazer o botão e nós vamos usar as mesmas cores das folhas maiores. Rosa chá, pincelzinho número dois. Vou preencher aqui a pontinha do botão. A área colorida que tá aparecendo com rosa chá. E vou dar uma pinceladinha de branco nele aqui, assim. Mãe cheio de branco. Agora, com o amarelo e o verde oliva, eu vou preencher essa área restante. Pronto, preenchido. Eu vou usar um pouquinho do sépia. Olha assim. Aqui a gente tem aquela bolinha. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Não é esse movimento. É esse movimento. E você vai escurecer pra trás. Depois, você vai pegar mais um pouquinho. Tá vendo aqui essa entradinha? Você vai trazer até aqui embaixo. E vai colocar essa sombra pra haste que tá mais comprida. Aqui a mesma coisa. Olha, desci até embaixo. E vou colocar essa sombra pra haste que tá mais comprida. Agora, eu vou pegar o branco. Com um pouquinho de tinta, eu vou colocar aqui no meio. Vou subindo, vou descendo, até encontrar aqui a parte dessa bolinha. Mesma coisa do lado de cá. Olha, eu vou começar aqui do meio. Vou subindo, vou tirando a tinta. Agora, neste aqui, eu vou começar aqui. Entre a sépala e essa bolinha aqui que sustenta. E eu vou puxando. Ó, vai ficar redondinho. Olha como a gente vai ter as duas sépalas e essa parte separadas. E agora, eu vou usar o restinho de tinta pra dar uma iluminadinha aqui nesse cantinho. Aqui em cima, pra ficar mais fácil, eu vou usar o pincel zero. Agora, eu vou pegar o sépia e vou puxar essa pontinha. Olha, puxar sem ultrapassar o tamanho do risco aí. Viu como que vai ficar? Vou pôr um pontinho aqui, só pra mostrar que aqui tem um cabinho. Agora, nós vamos fazer as rosas. Eu vou virar o meu tapete assim. Porque nós vamos fazer essa rosa aqui. E ela tá nessa posição. É mais fácil fazer quando ela tá assim, pra cima. Com o lápis 6B, depois que eu fiz o desenho, eu reforcei algumas linhas das divisões aqui de dentro. Porque eu não quero me perder. Então, isso é bem comum, tá? Você faz isso. Depois, você pode preencher rosa chá. Vou começar aqui em cima. Olha só. Eu preencho e mesmo assim, o risco tá ali. Vai aparecer. Então, não vai ter problema de sumir e você perder a forma da rosa. Essa rosa aqui, eu fiz assim, bem simples. Só uma camadinha de pétalas. Pra você treinar. Depois que você tiver com segurança nessa, você pode começar aquelas outras, que tem várias pétalas, que tem uma sobreposição. O que não pode é desistir. Eu comecei com rosa chá. E agora, eu vou terminar de preencher com rosa rose. É um pouquinho mais fosco. É só pra dar uma... Diferenciar um pouquinho a tonalidade. Se você quiser, pode usar rosa escuro, pode usar carmin, púrpura. Mas use dois tons, assim, parecidos. Dois tons primos. Olha, preenchido, bem alisado, sem excesso de tinta. Eu vou usar um pouquinho de jatobá pra fazer uma sombra. Eu vou começar aqui. Tá vendo que aqui já tem um emaranhado, assim, que é onde vai ficar mais escurinho. Aqui, toda essa área, a rosa tá por trás das folhas. Então, eu vou deixar aqui, ó, no cantinho, um pouco mais escurinho. Você tá vendo bem esses riscos. Então, atrás de cada risco, vai um pouquinho de sombra. Atrás de cada risco. Porque a gente trabalha a sombra atrás e na frente a gente trabalha a luz. Aqui também tem um risco. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra. É bem pouquinho, porque você tem que ter espaço pra luz. E não pode colocar a luz em cima da sombra. Aqui, no caso, o meu espaço rosa é onde eu vou colocar a luz, que é o branco. Agora sim. Pegue pouquinha tinta na pontinha do pincel. Nós vamos começar por esse aqui do meio. E ele vai fazer luz pra cá e luz pra cá. Dou uma limpada de pincel. Um pouquinho. Esse daqui eu vou puxar pra... Todos esses vão ter esse movimento. E pro lado de cá é esse movimento. Ó, um pouquinho pra cá. Limpo meu pincel aqui no meio, ó. Já ficou uma outra pétala. Mais um pouquinho. Aqui. Também. Já vou limpar o meu pincel ali, ó. Essa daqui também. Não vou começar exatamente daqui. Eu dou uma distância, porque aqui tem uma sombra. Aproveite todas as quebradinhas. Aqui só vou pôr um ponto de luz. Venho pro lado de cá agora. Não faça aquela coisa redonda. Ó, vai fazendo um movimento com o pincel. Aqui vou colocar mais um pouquinho. Aqui posso até colocar mais... Ó, pinceladinhas. Limpando o pincel só. Mais um pouquinho. Essa daqui. Tem uma entradinha. Depois puxa. Daí limpa o pincel. Essa também, ó. Tem três entradinhas. Agora eu vou puxar seguindo aqui a linha. Aqui fica pouquinho a tinta. Aqui fica um pouquinho mais. Aqui também, só um pouquinho de tinta ali. Esse espaço, ele ficou vazio. Aqui seria a divisão dessas duas pétalas. Então, eu vou pôr uma pincelada assim. Ó, só isso. Mais um pouquinho de tinta. E vamos resolver aqui o miolo. Aqui a gente tem uma dobrinha. Dobrinha. Aqui a gente pode pôr uma também. Procura sempre equilibrar. Quando tem uma coisa de um lado, faça do outro. Por exemplo, aqui a gente tem essa descida. Aqui não fiz. Então, a gente pode fazer também. Ó. Vai ficar assim. O mesmo movimento. Aqui bem no meio, eu vou colocar uma pinceladinha. Se você pegar muita tinta, você não tem pra onde esfumaçar. Então, não pegue muita. Se precisar, você põe mais depois. Ó, uma pinceladinha no meio, uma pra cá e uma pra cá. Já resolvemos essa parte aqui da boquinha da rosa. Aqui temos uma dobra. Aqui temos uma dobra. Aqui temos uma dobra. Essa parte aqui também a gente pode colocar uma dobra. Olha. Assim. Uma pincelada. Essa dobrinha é a continuação dessa pétala. E do lado de cá. Essa pétala também tem uma dobrinha aqui. Olha só. De forma bem simples, nós conseguimos resolver todas as situações da rosa. Agora, nós vamos para a outra aqui de baixo. Eu já reforcei todas as linhas. Essa daqui está por trás dessa. Então, é por essa que nós vamos começar. Também vou preencher de rosa chá a parte de cima, do meio pra cima. E vou colocar o rosa rosa aqui, ó. Nessa área de baixo. Essa daqui eu vou preencher inteira com rosa chá. Agora, nós vamos colocar o branco. Da mesma forma. Você vai começar aqui. Essas pétalas aqui, todas, o movimento é esse. Pra cá, o movimento é esse. Só que antes, nós vamos colocar aquele pouquinho de sombra de jatubá. Aqui. Pra separar uma da outra. Se você não quiser colocar essa sombra, não precisa. Se você quiser colocar de um outro tom. Um outro tom de rosa, você pode colocar. O rosa chá e o rosa rosa combina com púrpura. Até com vermelho profundo. Se você quiser usar. Aqui dentro, vou deixar um pouquinho mais escuro também. Já vou colocar nessa também, porque eu tô com o pincel sujinho. Embaixo de todos os risquinhos. Essa rosa tá virada pra cá. Então, a sombra vai aqui, ó. Atrás. E agora, o branco. No meio, pra cá. No meio, pra cá. Saiu pouca tinta, pega um pouquinho mais. Já vou fazer uma segunda pétala redondinha aqui, ó. Agora, aqui. Ó. A outra pétala já vem aqui dentro. Menorzinha. Não desça com isso muito. Aqui. Tem uma. Tenho aqui uma dobrinha. Já vou colocar aqui a outra pétala. Agora, viro pro lado de cá. Ó. A tinta que tava assim, agora vai ficar assim. Um pouquinho mais. Vou dar uma limpada. Agora, uma segunda pétala. Que ficou bem mais forte do que essa. Então, eu vou crescer um pouquinho de tinta aqui. Aqui temos dobrinha e ali temos dobrinha. Já vou colocar. Vou voltar aqui. Esse desenho, você pode usar também num caminho de mesa. Você viu que a forma dele é bem própria? Se você quiser também, você pode mudar a cor da rosa, a cor das folhas. Isso vai fazendo com que você tenha novas opções. Aqui nós temos... Não. Vou terminar aqui, ó. O contorno. Ah, um detalhe. Ou, quando você tem aqui um excesso de tinta. Ou você puxa ele nesse movimento, ou você puxa nesse movimento. Ó. O contrário. Mas daí, deixa meio que sumindo. Tá vendo? Aqui eu puxei assim e aqui eu puxei assim. E também. Bem, agora nós vamos fazer aqui aquela dobrinha. Que é uma pincelada. Aqui temos uma outra dobrinha. Aqui também é uma pincelada. Aqui uma outra dobrinha. Que é uma pincelada que vai fechar aqui o miolo. Essa pétala veio e aqui ela fez uma dobrinha. Por quê? Porque virou pra cá, pra frente. Essa daqui é a mesma coisa. Olha. Aqui a gente tem ainda duas pétalas com duas dobrinhas. Tá? E aqui no meio, uma última dobrinha. Pra preencher o espaço. Essa pétala aqui seria aquela pétala bem estilizada. Que tá bem no meio e na frente de tudo isso aqui. E quando a gente não quer fazer aquela rosa que tem aquele bojo. Então, a gente tem que trabalhar esse espaço do centro com dobrinhas. Vou fazer essa daqui agora e eu vou girar o tapete pra ficar na posição de frente. Que é mais fácil de entender quando eu tô fazendo e é mais fácil de fazer também. E vamos começar pela pétala do meio. Ó, pra cá, pra cá. Sempre aproveito o excesso de tinta do pincel. Dou mais duas pinceladinhas dentro. Aqui, pra lá, pra cá, pra cá. Outra pétala aqui. Disfarço a parte da tinta que ficou com contorno aqui pra dentro. Contorno só pode ficar na parte de fora. Aqui dentro, não. Disfarço o excesso de tinta. Ponho mais uma pinceladinha aqui dentro. Mais uma pétala. Desço seguindo o risco. Você percebeu que o risco tá todo aqui? Isso porque a gente reforçou com o lápis 6B. Agora eu venho pro lado de cá. Vou fazer essa daqui. Esta aqui. Sempre que eu pego tinta, eu coloco essa tinta de forma que ela fique pra cima do pincel. Aqui não tem. Aqui tem. Essa eu vou puxar fazendo a ranhura. Agora eu volto aqui. Também vou puxar esse excesso. E aqui. E puxo o excesso. Deixando assim meio manchado. Agora eu vou voltar fazendo dobrinhas. Primeiro, vou fazer uma aqui. E aqui. Vou fazer a outra aqui. Faço uma outra aqui. Já fechei o centro. Faço uma outra aqui. Que é a continuação dessa pétala. Aqui também tem. Aqui também tem. Aqui também tem. E aqui. Essa nem precisa porque ela tá por trás. Aqui ficou assim estranho. Então, o que eu faço? Uma. Babrinha. Esse daqui. Esse tapete eu risquei direto. E as vezes não sai assim tão proporcional. Mas no teu desenho. Eu dei uma caprichada. Então, isso daqui vai ficar bem proporcionalzinho. Um lado e o outro. Se você seguir o risco. Sua rosa vai ficar bem certinha. Vou usar o pincelzinho número 2. E vou colocar aqui dentro. Uma porção de batidinhas com sépia. Mas é aqui dentro no fundinho. Aí vai limpando o pincel pra fora. Sem crescer muito. E não pode ficar desenhado certinho. Tá? Ele termina assim ó. Irregular. Vou colocar nas outras também. O emborrachado. As vezes. Quando você trabalha com um pouquinho a tinta. Quando começa a secar. Dá a impressão que a luz começa a desaparecer. Depois de seco. Você pode voltar reforçando algumas áreas de luz. Depois de colocar o sépia. Eu vou colocar. Agora eu vou colocar com o pincel zero. Uns pontinhos. Não é pra cobrir o sépia. Tá? Uns pontinhos com o amarelo canário. Só pra fazer o pólen. Olha assim ó. Coloquei bem pelo meio. Eu vou terminar a outra rosa. Vou deixar secar. Daí a gente volta pra fazer o fundo. Olha só como que ficou essa rosinha. Já pronta. E agora nós vamos conferir o tapete inteiro. Olha como ficou. Você pode deixar os teus nessa parte. E deixar secar. Pra gente fazer a sombra depois. Com o trabalho totalmente seco. Nós vamos usar um borrifador. Pra molhar inteirinho esse fundo. Evita jogar água em cima da borda. Tá? Joga mais pelo meio. Molhado. Com certeza tá muito molhado. Então eu pego o paninho. Passo em cima. Pra tirar o excesso. Agora com o pincel 14. Sem aparar. Eu vou colocar. Uma pincelada. Aqui de amarelo canário. Não é pra pegar a tinta. E passar lá. Você tira o excesso. Limpa bem o pincel. Aí nós vamos começar. Vou colocar aqui. Nesse meio. É uma questão assim de paciência. Tá? Você tem que ir esfregando o pincel. Você vai empurrando essa tinta. Se passar um pouquinho em cima da folha. Também não faz mal. Tem água ali. E vai repelir essa tinta. Ó. Mais um pouquinho. Eu vou colocar. Aqui. Vou colocar aqui embaixo. No meio. Sempre. Quando você vai trabalhar com vários tons. Você tem que tentar equilibrar. As cores. Então eu coloquei amarelo aqui. Agora eu tenho que ter um pouco do amarelo aqui. E um pouco desse amarelo do lado de cá. E eu vou colocar aqui dentro. Nessa parte de pra dentro. Ó. Temos amarelo aqui, aqui e aqui. Agora eu vou lavar o meu pincel. E vou trocar de cor. Eu vou colocar um pouco do azul. Do mesmo jeito. Tiro o excesso de tinta. É o azul caribe, tá? Esse azul caribe eu vou começar com ele aqui. Vou pôr uma mancha. Vazando um pouquinho aqui pra baixo. Coloquei aqui. Eu vou colocar do lado de cá também. Se misturar um pouco com a outra cor. Não tem problema. Vou colocar um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Aqui, ali, aqui, aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Pertinho da folha. Lavo o pincel de novo. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do jatobá. E esse jatobá eu vou colocando nos espaços que sobraram. Um pouquinho aqui. Você viu que eu estou fazendo manchinhas. A água, ela vai espalhar um pouco essa tinta. Só não cresça muito assim pra fora. Fique sempre nas entranhas. Aí saindo um pouquinho. Acompanha o movimento do risco. Aí você vai vendo todos os cantinhos. Onde tem essas folhinhas dessa cor, pode colocar. Que vai ficar legal. Por último. E agora eu vou trocar de pincel. Eu peguei o número 6 aparado. Eu vou colocar um pouquinho de sépia. E agora é bem pouquinho mesmo. Com o pincel aparado. Porque eu preciso entrar nesses cantinhos aqui. Essa cor, ela vai dar profundidade. Então você vai trabalhar só nos cantinhos. Você não vai sair pra dentro aqui do trabalho. Pro espaço vácuo. Você viu que eu estou colocando um pouquinho em cada entranha do desenho. Por aqui eu creio que já está bom. Agora um pouquinho aqui nesse cantinho. Bem pouquinho aqui. E nessa de cá a mesma coisa. Todos os cantinhos. Está pronto. Acho que já está bem distribuído. A água vai se encarregar de dar uma espalhadinha. E vai ficar aquele fundo bem colorido. Mas vai ficar suave. Lembrando que esse desenho. Você pode usar em trilho de mesa. Você pode usar em um pano de prato. E agora eu vou mostrar as outras peças. Para você ver como ficar. Aqui nós temos aquela parte que vai no chão. Em frente ao vaso. Já está seco. Só falta recortar aqui a beiradinha agora. Olha. Ficou bem legal. E aqui. Aqui nós temos a parte da tampa. Que eu já recortei. Aqui foi costurado. Do lado de lá. Uma malha. Para poder encaixar no vaso. Depois eu pintei. E já recortei. E acho que ficou bem bonito. Vai ficar bem lindo. Espero que vocês aproveitem bem essa ideia. Espero que tenham gostado. Esse risco. Você encontra disponível na minha página. www.sonalupinturas.com.br Até o próximo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti